Meninas e meninos, mais um dia aqui no canal, mais um vídeo pra vocês. Tô aqui no terraço junto com o Luiz e olha como está esse tempo, gente. Começou a fechar de uma tal forma. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ali! Ali vocês conseguem enxergar. Olha como tá. Começou a fechar e ventar. Nossa, tá até assim meio... Olha as plantas como estão. E eu tô aqui em cima justamente pra poder cuidar das plantinhas. Que ontem eu vi um vídeo no canal da minha amiga, Sol. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Uma dica legal que ela fez pra gente poder cuidar das nossas plantinhas, né? E eu aproveitei, tô cuidando de todas e vou colocar essa dica aqui. Olha a chuva. Caraca, já veio ela. Então, gente, vamos começar esse vídeo. Senão daqui a pouco eu tenho que sair correndo daqui e não vai dar pra fazer as coisas. O quê? Peraí. Ela não ia avançando assim. É, eu mostrei. Olha aqui, gente. Olha ela aqui onde ela já tá. Olha. Ai, gente, tá até meio... Nossa, dá até medo, né? Então tá bom. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam também de se inscrever no canal. Todo mundo fica apavorado já. Ou corre, corre. E também compartilha com sua amiga. Vamos lá pra mais um vídeo. Bom, gente, então olha aqui, ó. Nesse lírio da paz, que ele é maravilhoso, olha, lotado. Eu vou dar uma limpeza nele aqui, olha, nas florzinhas que já estão secas, tá vendo? Vou dar uma limpeza. Aqui nas minhas babosas eu não vou mexer, mas em breve eu vou ter que mexer nelas que elas já estão lotadas. Estão lindas, venza-te-Deus. Aqui eu vou plantar alguma coisinha. Olha que eu tenho um hortelã aqui, mas ele tá até meio queimadinho, mas sobrevivendo aqui, né? Aí aqui nesse espaço eu vou ver se eu planto alguma outra coisinha. Eu tenho umas sementes de coentro. Vou ver se eu planto aqui. Aqui eu tenho minha cebolinha, gente. Tá um pouquinho aqui. Já tentei colocar umas aqui a mais, mas não consigo. Então eu vou limpar ali o lírio. E o principal daqui, gente, que eu vou mexer, vai ser esse meu antúrio aqui, olha só. Ele é gigante. As raízes dele, olha, ultrapassaram o vaso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, e aqui embaixo, olha, tá saindo novos brotos. Então eu vou tentar separar ele. Vou tentar cortar aqui. E vou tentar plantar esse aqui em outro vaso pra ver se eu fico com dois. Eu não sei se vai dar certo. Não vi essa técnica em nenhum lugar, mas eu vou fazer dessa forma pra ver se eu consigo salvar os dois, né? Porque ela não pode ficar com esse tronco todo aqui do lado de fora. Eu preciso replantar ela num vaso mais profundo. Então eu vou tá fazendo isso. Então se embora lá, que daqui a pouco vai tá caindo essa chuva, né? Eu tenho que fazer isso bem rapidinho. Eu já limpei o vídeo da parça. Agora eu vou limpar aqui esse coqueirinho. Ô, ô, Chico, vai lá o Chico comendo a folha ali, ó. Tá molha? Olha aqui isso, Chico. Eu acabei de te dar o prato. Isso aqui é o amor mesmo, sai. Eu acabei de te dar o prato. Meio uns que tem que cortar, tá vendo? Tá molha? Tem que acompanhar aqui pra ver as falas. É que depois tem só um chão de saco. Descente, né? Ó, sai o sujeito. Como tá tudo escuro, tá vendo? Mas só aqui, ó, abrimos o solzinho. Tá vendo? Ó, abriu ali, ó. Deu uma aberturinha e o sol apareceu. Então vou aproveitar e fazer rapidinho aqui as coisas que eu tenho que fazer. Gente, um minuto depois, olha esse sol. Olha o sol que saiu. Mas tá tudo escuro ainda. Mas tá um sol que abriu, ó. Vou mostrar ali pra vocês que ali dá pra ver. Tá tudo preto, mas abriu um sol. Como tá tudo escuro, tá vendo? Mas só aqui, ó, abriu um solzinho. Tá vendo? Ó, abriu ali, ó. Deu uma aberturinha e o sol apareceu. Então vou aproveitar e fazer rapidinho aqui as coisas que eu tenho que fazer. E aí Tchau, tchau. 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 Bom, gente, outro dia por aqui. Só que eu não vou poder subir agora lá no terraço pra poder terminar as plantinhas. Porque agora de manhã é uma correria aqui pra mim, né? Tenho que organizar a casa, deixar tudo ok pra dar tempo de dar comida ao Vinícius no horário correto pra ele poder estar indo pra escola. Então, depois que eu fizer isso tudo e levar ele pra escola, aí sim eu subo lá no terraço pra gente continuar a plantação, né? Que falta eu plantar o coentro e os tomates. Então, eu não sei se vai ser nesse vídeo, mas se não for nesse vídeo, vai ser no próximo que aí eu coloco a continuação, tá bom? Então, eu tô aqui no quarto do Vinícius porque num vídeo anterior foi arrumação, né? Eu organizei aqui o quarto dele, só que eu não organizei essa partezinha aqui onde fica os remédios, onde fica a roupa de cama dele, até que a roupa de cama tá organizadinha. Mas os remédios e os perfumes, shampoos, essas coisas, tá meio conturbado aqui o negócio. Então, eu vou mostrar pra vocês e vou tá arrumando isso daqui pra gente poder tá eliminando essa pendência pra eu poder tá indo lá pra cima pra cuidar das plantações, tá bom? Então, se embora lá, não esqueça de dar aquele like, tá bom? Vamos lá! Bom, gente, então, essa parte aqui, olha, aqui até que tá arrumadinho, só vou dar uma endireitadinha aqui que também tá arrumadinho. O problema é isso aqui, ó, dos remédios, olha, remédio vazando aqui, que tava na seringa, então vou dar uma limpeza, uma organização e aqui em cima também. Vai ser rapidinho, não vai demorar não, mas a gente tem que fazer, né? Porque já tava na minha cabeça aí vários dias, tenho que arrumar, tenho que arrumar, tenho que arrumar e nunca que arrumava. Então, vamos lá, porque a gente não pode fugir, né? Aqui eu só vou dar uma ajeitadinha, que aqui tá tudo ok, essas toalhinhas dele aqui. E vou acrescentar aqui o outro edredom dele. E vou partir pra cá. E vou fazer uma ajeitadinha, que aqui tá tudo ok, 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 tá tudo ok. E vou fazer uma ajeitadinha, que aqui tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok. Bom, já tirei tudo aqui. Aí agora eu vou passar um vejo aqui, né, nessas sujeiras, pra poder colocar, repor todas as coisas aqui, vou ver o que que já tá fora da variedade, o que que não tá, daquela organização, né? Vou aproveitar, já tirar daqui de cima, pra poder limpar também, né, porque aí pode cair sujeira aqui embaixo, então aí já tá tudo limpinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora sim, tá tudo organizadinho, agora eu tô bem aliviada. A gente tá aproveitando e dando uma organização aqui no quarto também, vou passar um papel toalha nesse vidro, nesse aqui também, que eu já passei um pano, mas aí falta, né, dar aquele brilho. Então, Vinícius tá aqui, limpando a cama dele. Oi! Aí a gente vai trocar essa roupa de cama aqui, e limpar o chão, dar um jeitinho aqui nessa estante, e tudo ok. E aí